Pode soltar a coleira das cadelas, que hoje vai rolar só cachorrada DJ Paulinho, moleque é bravo Eu com o celular na mão gravando ela, sentando ao vivo Vai ficar famosa na plataforma X-Vídeo Pode ou não pode, pode ou não pode Posta esse vídeo lá no Tik Tok, eu disse Posta o seu vídeo lá no Tik Tok Eu vou te falar, vem comigo pra treta Em vez de grava Tik Tok, amor, grava minha buceta Grava minha buceta, grava minha buceta Grava minha buceta, grava minha buceta Tá me gravando? Então grava eu sentando Grava eu que quando vai, vai Vai que grava eu sentando Grava eu que quando Grava eu que quando DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Eu com o celular na mão gravando ela, sentando ao vivo Eu com o celular na mão gravando ela, sentando ao vivo Vai ficar famosa na plataforma X-Vídeo Vai ficar famosa na plataforma X-Vídeo, eu disse Vai ficar famosa na plataforma X-Vídeo Pode ou não pode, pode ou não pode Posta esse vídeo lá no Tik Tok, eu disse Posta o seu vídeo lá no Tik Tok Eu vou te falar, vem comigo pra treta Em vez de grava Tik Tok, amor Grava minha buceta, grava minha buceta Grava minha buceta, grava minha buceta Grava minha buceta, grava minha buceta Tá me gravando? Então grava eu sentando Grava eu que quando Vai, vai, vai Então grava eu sentando Grava eu que quando Grava, grava eu sentando Grava eu que quando DJ Pauli de novo DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?